A biorressonância é um campo da medicina que detecta e trabalha com informações de frequências energéticas geradas pelo corpo humano. É um método de análise indolor que atua nos desequilíbrios causadores de distúrbios e não possui efeitos colaterais. O fenômeno da biorressonância aparece sempre que duas substâncias idênticas em nível molecular são testadas. Todos os seres vivos apresentam uma energia, que é o seu campo energético escalar. Este campo é conhecido de muitos anos por linguagens diferentes. Chi, na China, Prana, na Índia e outros. No corpo humano chamamos de energia vital. Temos utilizado para verificar a biorressonância tanto o método do Bidorte ou a radiestesia médica. O Bidorte é um método criado pelo médico nipo-americano Yoshiaki Omura, que no ano de 1993 fez a patente aprovada nos Estados Unidos. O outro método é a radiestesia médica. A radiestesia foi primeiramente descoberta pelo imperador chinês amarelo há 3 mil anos antes de Cristo. Ele foi, portanto, o primeiro radiestesista. O método milenar se desenvolveu em vários países, principalmente na Inglaterra e França. A radiestesia utiliza os seguintes aparelhos. Pêndulo, forquilha e dual rod. Nos Estados Unidos, chegou a formar a Sociedade Médica de Radiestesistas, que com a forte oposição dos médicos que não participavam, acabou se dissolvendo. Na Inglaterra, foi criada uma especialidade médica com o nome de Medicina Psionica, criada pelo Dr. George Lawrence em 1965, onde realiza os diagnósticos clínicos com o uso do pêndulo. Nos dias de hoje, a radiestesia é usada para aplicar os seus conhecimentos na área da energia quântica. Desenvolvemos um aparelho de radiestesia, que é um aurímetro modificado, que nos facilita o exame do paciente e nos diagnósticos energéticos realizados, que chamamos de sinalizador energético. Temos testado com os dois métodos em inúmeros pacientes nesses últimos 16 anos, e eles se mostram com resultados superponíveis. Começo após realizar a análise do paciente e obter informações sobre sua vida pregressa, o exame clínico do campo energético e comparo com o exame físico do paciente. Na cabeça, capto a energia vital do organismo, que é o terceiro olho, ponto do centro energético do corpo. Depois, capto os pontos específicos de cada órgão ou área do corpo. Anotamos os pontos quanto aos resultados obtidos com os dois métodos. Esses pontos também coincidem na medicina psionica como áreas energéticas escalares boas nos pontos orgânicos saudáveis e as áreas ruins nos pontos com energia alterada, que correspondem aos distúrbios funcionais ou orgânicos dos órgãos. Temos procedido à desintoxicação do organismo, isto é, retirada de metais pesados e agrotóxicos em níveis elevados, mas não em nível de intoxicação. Baseamos em trabalhos publicados que assinalam que esses elementos alteram muito a função enzimática do corpo humano. Uma outra coisa que não tem sido citada pela medicina tradicional é a carga negativa escalar de diferentes vírus que são associados, quando presentes, com distúrbios clínicos com os sintomas mais variados. Estes testes com os vírus são referidos pelo professor Yoshiaki Omura como a presença do vírus no local, do qual acreditamos ser mais a frequência do vírus e não sua presença. Um exemplo, o indivíduo apresenta uma infecção com o quadro viral de herpes zóster. Fez uso da medicação antiviral aciclovir ou penvir. Estas bloqueiam a proliferação do vírus que resulta na melhora das lesões vesiculares, controlando o quadro. Mas o paciente fica com dor pós-herpética, que decorre da energia negativa do vírus. Isto quer dizer que a medicação não combateu a memória imunológica do vírus, que presente determina a dor pós-herpética. Nós vamos agora fazer uma demonstração de como eu faço o exame físico do paciente do ponto de vista de energia. A primeira coisa, eu meço a energia vital, que é uma medida que eu pego no terceiro olho. Só que isto tem que ter mais distância, mostrando energia vital do paciente. Aqui não tem a distância suficiente. Então eu vou fazer a avaliação dos diferentes órgãos. Eu começo examinando os seios da face. Então, eu pego aqui os seios da face, eu estou mostrando anti-horário, o movimento anti-horário. Aqui, pego o movimento para cima e para baixo e estou pegando o movimento anti-horário. Isto quer dizer o seguinte, ela tem os seios da face, no momento, mais inflamados do que está a rinite. Então tem um processo inflamatório nos dois seios da face. Isto aqui precisa de um exame depois melhor para ver se não tem bactérias aqui. Vamos continuar. Depois disso, eu venho para a tireoide. Então eu observo. Aqui eu estou pegando o movimento positivo. Quando eu pego positivo é porque o dado da tireoide está normal. Tudo a parte energética. A parte energética também da tireoide, do logo esquerdo, também está normal. Aí depois eu venho ver o ponto energético do pulmão. Também está normal porque está girando a horária. Agora eu vou ver o ponto energético do pulmão esquerdo. Evidentemente, se tivesse qualquer alteração, eu teria uma mudança do sinalizador diferente. Agora eu estou pegando a parte bem central, que corresponde na acupuntura, o VGZ7, que é o ponto cardíaco. Também é normal. Eu vou pegar também, às vezes eu venho para cá, que eu pego aqui a ponta do coração. No caso dela também está bem, está normal. Depois eu venho pegar o fígado. O fígado dela também está normal. Estou pegando o horário. Aqui eu pego o duodeno. Aqui eu pego o antro e o fundo gástrico. Todos eles têm mostrado o normal. E aqui, ponto para cima, eu pego o esôfago. Na verdade, ela tem uma leve esofagite baixa, que girou anti-horária. E, à medida que sobe, desaparece a esofagite. Então, é uma esofagite baixa que ela apresenta. Depois disso, eu venho examinar o abdômen. Para o exame do abdômen, eu pego o intestino delgado. É exatamente o umbigo. Onde é que você tem o seu umbigo? Só apontar. Tá bom. Aqui. Aqui eu pego o intestino delgado. Está bem. Dois centímetros, do lado do umbigo, à direita, eu pego o lado direito do intestino grosso. Que isso também está mostrando bem. Agora eu vou pegar o lado esquerdo do intestino grosso. Que aqui, no caso, está negativo. Quer dizer, a flora do lado esquerdo não está boa. Ela tem uma diminuição de flora, por isso que eu capto como anti-horário. Aí, depois, eu venho examinar os joelhos. Então, eu pego aqui a área de menisco do joelho. Está bom no joelho direito. Aí, depois, eu vou pegar a área de artrose. Aqui está bem. Aqui está bem. Nesse ponto, há um desgaste. Mesmo que esteja sem manifestação, mas existe um desgaste. E aqui para cá, melhora. Olha aqui. Esse é o ponto que muda. Aqui tem um pouco de desgaste, de artrose, iniciando. E volto aqui para pegar um menisco. O menisco desse lado está bom. Vou pegar o menisco agora do joelho esquerdo. Aqui. Não está bem. Ele está alterado, mesmo que ela não tenha dor. Mas já tem alteração aqui. Continuando, eu vou ver agora a artrose. Se tem algum ponto. Aqui está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Então, ela apresenta uma alteração do menisco e um início de artrose. Agora, nós vamos mostrar o exame pelas costas. Eu começo normalmente na coluna cervical, bem na parte mais alta. E venho descendo lentamente. A imagem é positiva. Quer dizer que a coluna está boa. A coluna está bem. Aqui eu pego em C6, C7 e uma alteração. Que é pontual. Então, essa alteração sugere já um problema ligado a provável hérnia. Aqui já melhora. Melhora. Está bem aqui. Normal. Eu vou descendo a coluna. Vou descendo. Aqui já começo a pegar alguma alteração. Essas alterações, às vezes, são de postura não adequada. Ou forçando demais essa coluna. E principalmente aqui. Você tem dor aqui? Tem. Tem. Está aqui. Ela tem um problema aqui na parte da coluna. E aqui está bem negativo. Para baixo, já alivia. Quer dizer, é mais ou menos que ela tem alteração em L5 e S1. É alteração. Aqui é mais ou menos L4 e L5. Não tem. É L5 e S1. Essa alteração pode corresponder a uma hérnia. Ou pode corresponder a uma espondilolistese. Que está deslocando o corpo vertebral um sobre o outro. E assim a gente vê a parte de coluna. Eu, ainda das costas, eu examino musculatura. Para ver se está com o tônus adequado. Essa musculatura aqui está com o tônus um pouco aumentado. Ela não está mostrando negativo. Mas ela está mostrando isofásico. Mostrando que ainda não está 100%. Aqui a musculatura já está bem. É normal. Vou do outro lado e fazer a mesma coisa. A mesma coisa aqui. Essa musculatura não está totalmente normal. Está um pouco, um tônus aumentado. E a partir daqui está normal. E com isso termina o exame da coluna. e com essa próxima coisa aqui. Olha só. Tchau, tchau, tchau! E vai! E aí